Música Meu Deus Quantas vezes eu preciso de alguém De uma força quando a coisa não vai bem É incrível, não adianta a gente procurar Não tem ninguém, meu Deus Os de perto deveriam me ajudar Mas do nada eles somem sem falar Sem dar uma explicação Nessa hora eu me lembro do irmão Daquele filho pródigo que dizia Vai pra que fazer uma festa pra esse aí Como ele eu também tenho um pai Que me honra na presença dos que querem A todo custo me destruir Vai lá e pega quem falou da minha vida Avisa que eu estou de pé E quem contou o fim dos meus dias Avisa que eu estou de pé Pois quem me ergueu Pois quem me ergueu não me abate Enquanto não se cumprir O que ele tem através de mim Vai lá pra quem pensou que eu estava caído E avisa que eu estou de pé E avisa que eu estou de pé Vai ter até quem não acredita Avisa que eu estou de pé Com as minhas forças redobradas Porque quanto mais lutarem pra tentar Me derrubar O meu Deus me derrubar O meu Deus me põe de pé Nessa hora eu me lembro do irmão Daquele filho pródigo que dizia Pai pra que fazer uma festa pra esse aí Como ele eu também tenho um pai Que me honra na presença dos que querem A todo custo me destruir Então vai lá E pega quem falou da minha vida E avisa que eu estou de pé E quem contou o fim dos meus dias Avisa que eu estou de pé Pois quem me ergueu não me abate Enquanto não se cumprir O que ele tem através de mim Vai lá pra quem pensou que eu estava caído E avisa que eu estou de pé Vai ter até quem não acredita Avisa que eu estou de pé Com minhas forças redobradas Porque quanto mais lutarem Pra tentar me derrubar O meu Deus me põe de pé O meu Deus me põe de pé O meu Deus me põe de pé Eu estou de pé Obrigado.